Música Cerca de 300 ciclistas participaram na manhã do último domingo de um pedal solidário intitulado Ciclismo Seguro é a Gente que Faz promovido pela Prefeitura de Campina Grande por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, a STTP O evento foi de cunho social que além de integrar ciclistas de Campina Grande e região arrecadou agasalhos e cobertores para os moradores de rua da cidade concluindo as atividades comemorativas do mês do ciclista A concentração do pedal foi na Estação Velha e teve um percurso de 17 quilômetros passando por diversos bairros e finalizando em frente a STTP onde ocorreu sorteio de brindes Também no domingo aconteceu uma corrida teste denominada Treinão das Acessorias O evento teve largada e chegada no Parque da Liberdade e contou com a participação de mais de 300 atletas que disputaram a prova com percursos de 5 e 10 quilômetros O principal objetivo foi a retomada mesmo que de forma gradual das corridas de rua na cidade com novos modelos de largada escalonando pelotões com número reduzido de atletas para que possam ser feitos acompanhamentos e avaliações que garantam gradativamente o aumento dos participantes